Olá, meus amigos! Vamos lá, dia de outubro, dia de outubro, dia de outubro da religião Francisco de Assisi. Hoje vamos lá, muito especial, para que a gente se inscreva por essa religião, mas também para todas as irmãs, todas as congregações em ordem que se inspiraram em essa espiritualidade, que hoje é muito importante. Não só em verão com a natureza e o meio, mas também com o empolgamento e a armoção do seu coração. E isso relata a religião Francisco de Assis em um grande exemplo também, sobre a ideia que ele tem em si mesmo. Nós queremos agradecer a Deus e a Ele, que hoje é que nós também podemos nos abençámos para o amor de Deus, que é um grande riqueza para nossa alma e para nosso coração. Hoje nós começamos com um novo livro, um pequeno livro de Jona. E hoje nós lemos um primeiro livro. E através desse pequeno parcours, vamos aprender como importante é que nós ficamos cortes, e como muito importante é que nós vamos provarmos também com o desafio e com o desafio de Jona, como Jona também fez com o desafio. E isso vem de Jona, hoofdstuk 1 e 1 e 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 10. 10. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 22. 22. 22. 28. 14. foi desfilecido até a profundidade do espaço, foi desfilecido e foi em um desfileiro de dorme. O capitão veio para ele e disse para ele, como você pode dormir tão profundamente? Seja e pide para o seu filho, então pensa que ele não tem a nós e não tem de fundo. Os menores disseram para ele, Vem, vamos a ver a luz que nos traz a luz que nos traz a luz que nos traz a luz. Eles viram a luz e a luz que nos traz a luz. Eles perguntam a luz que nos traz a luz que nos traz a luz que nos traz a luz. Conta-nos, por que você está em reis e onde você vem? Vem, vamos a luz que nos traz a luz que nos traz a luz. Dizem que nos traz a luz que nos traz a luz que nos traz a luz. Esta luz ainda era mais que nos traz a luz. Eles respondem, Nem me mais ap e me deixe em luz. Então vai a luz que nos traz a luz. Eu sei, é lhe de meia, que esta heia de storm tem um encontrado. De meninas deram uma possibilidade de voltar para o landa, mas eles não se sentem, porque a terra de zee é sempre stormada. E aí 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 E aí